Agradeço tu, galera, o que aconteceu aqui, ó, um timinho de três, três pessoas, sabe Três pessoas, galera, três pessoas, time de três pessoas, as três que tô, velho, as três que tô, velho Aí, ó, galera, não joga de time, velho, senão juntam um inscrito aqui, ó, acabou, a gente já amassa os três, velho Agora só tá eu sozinho, sério, porque ninguém joga esse jogo, o jogo tá morrendo, não sei porquê Mas é isso, fizemos três que tá, acabamos com um timinho em cal, perfeito, não era o que precisava, e é isso, velho Vamos pra partida agora de Grinch Park, que saiu lá na roleta You can't look high You can't look high Uh-huh Uh-huh I see you Uh-huh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I see you.